É um programa da Sá e hoje eu vou entrevistar a Sara do canal Sá para Meninas. Vem, Sara! Oi! Oi, Sara! Podemos começar a entrevista? Podemos! Oi, gente! Tudo bem? Apagar a música. Primeira pergunta, se você fosse qualquer animal de estimação, ser o galho, qual animal você escolheria ser? Eu seria um animal de estimação e seria o galho. Pronto. Segunda, sua idade de nascimento? A minha idade de nascimento é 24 de 3 de 2005, e é 24 de março de 2005. Ou seja, você tem quantos anos? Tenho 10. Postei até o vídeo da festa do meu aniversário. Coisa que te irrita? Pessoas que metem. Pretende fazer tatuagem? Então, eu pretendo fazer uma tatuagem, mas eu ainda não sei o lugar certo, mas o meu pequeno. O moço que você está mais gritando. Vem! É... 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 Comida preferida? Minha comida preferida é macarrão. Ops! Calma aí, gente! É macarrão e cebola. Eu gosto muito. E estilo de música? Pop. Americano, né? Que é dos Estados Unidos. Que é essas músicas. É o estilo dessa música que ela está falando. Primeira viagem de avião. Minha primeira viagem de avião foi pra Bahia, um ano retrasado. Porto Seguro, só que não deu pra gravar porque a gente não tinha um canal. E eu vou fazer um vlog outubro em Curitiba. Curitiba. Moça que eu... No Projeto Passarei. Moça que não sai da sua cabeça. É isso que eu vivo escutando. Que ela acabou de falar. É. Você já fez alguma cirurgia ou levou algum ponto? Então, eu já levou ponto no queixo quando eu era pequena. E cirurgia está marcada pra mim que fizemos uma cirurgia em julho. Ah, então, gente. É isso. Eu fico por aqui. E agora a senhora vai dar alguns cercadinhos pra vocês. Obrigada. Então, gente. Eu queria avisar vocês que se... Assim. Se vocês gostarem muito do vídeo, é pra vocês colocarem aqui nos comentários. E também pra colocar várias perguntas. E eu falo sim ou não. Porque tem algumas perguntas muito pessoais que eu não posso ficar colocando. Por exemplo, onde eu moro. Então, isso não é... Muito legal. Porque tem pessoas ruins com pessoas boas me assistindo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E se inscrevam no meu canal. Não se esquece de colocar no favorito esse vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo.